Eu te desafio a comentar a palavra cabelo de olhos fechados aí no comentário E eu quero ver se você vai conseguir ou pelo menos conseguir chegar perto disso E sabe por quê? Porque hoje vai ser vídeo de cabelo grátis no Roblox Sim gente, mais um vídeo de cabelo grátis no Roblox que eu amo fazer Antes do vídeo começar, pra você que quer estar aparecendo aqui no canal É só você comentar a hashtag Minoto que você tem chance de aparecer no próximo vídeo Quanto mais você comentar, mais chance de você estar aparecendo E essa vez já aproveita pra deixar seu like, se inscrever no canal Bora lá rumo aos 30 mil inscritos, beleza? Então bora lá começar esse vídeo Surgiu pessoal agora boatos de um novo evento aqui no Roblox Que eu tô muito ansiosa pra que comece logo e que realmente tenha esse cabelo grátis Que ele, gente, particularmente, eu vou ser bem sincera Achei ele bem bonitinho e eu quero ver também o que vocês vão achar Bom, lembrando que ele eu encontrei através de um Twitter, tá? E eu quero saber também de vocês, o que vocês acharam, tá? Desse cabelo aí, que pode ser um possível novo cabelo grátis E que tem muita chance de ser grátis E bom, gente, eu entrei na página, tá? Do Roblox Event Slake E lá, gente, é um Twitter, pra quem não conhece Eu nunca vi falar sobre esse user Basicamente, gente, esse Twitter Eles postam possíveis novos itens grátis Que vão ter no Roblox em primeira mão aqui pra gente Então eu sempre acompanho eles Pra tá sabendo as novidades que estão vindo por aí E óbvio, gente, que eles postaram aqui Sobre um possível evento de cabelo grátis, gente Mas eu sei que vocês estão muito curiosos pra saber qual é esse cabelo grátis Então eu vou mostrar ele aqui pra vocês É esse cabelo aí que tá aparecendo na tela pra vocês Ele é um cabelo, né, mais feminino Ele é meio rosa com roxo Que já ganhou ponto Já que, né, meu cabelo é... Bom, vocês conseguem ver aí E além disso, ele tem outra coisa que eu amo Que são lacinhos, né E como vocês podem ver, eu gosto bastante de rosa e laço Então é muito bonitinho mesmo E, gente, além disso, né Não basta só ter esse cabelo Estão falando também que possa estar tendo outros dois itens Que são, sério, muito lindos Vocês não estão entendendo como é a fofura desses itens São outros dois itens que, no caso, são uma asa de borboleta Que é essa daí que vocês estão vendo Provavelmente ela vai ser tipo um item de costas Ou algo do tipo Como se fosse realmente uma asinha de borboleta E se realmente for, vai ser muito bonitinho E o próximo item, gente Que estão achando que pode lançar Aqui, se eu quero muito que seja real É um fone de ouvido Só que não é qualquer fone de ouvido, gente É um fone de ouvido de gatinho É muito lindo E ele é rosinha Então, assim, ele é perfeito E eu preciso que esse item seja grátis E, obviamente, que vai ser um item acessório pra cabeça, gente Então, esses aí são os três itens Que são os possíveis novos itens grátis, né E possa ser que esses itens grátis saiam num jogo chamado Sunny City Eu nunca ouvi falar nele Deve já, enfim, já devem ter feito outros eventos grátis E, bom, gente O post que eles postaram O post que eles postaram Ficou mais estranho essa fala, mas tudo bem Eles colocaram exatamente assim Some City Some City está de volta E com três ou mais Essa palavra me deixou muito feliz Itens grátis Isso a palavra me deixou mais feliz ainda Porque eu amo itens grátis Aqui estão alguns deles Já estão no catálogo E esses foram os jogos Os itens, né Que eu falei pra vocês e mostrei Aí são as fotos dos três itens Então acho que fica mais fácil de vocês visualizarem E embaixo ele ainda colocou, né Que talvez esses itens possam vir em outro jogo Talvez o minigame do City, sabe Que é esse jogo aí Então eles acham que em vez de vir como sendo, tipo Só um evento aleatório Eles possam fazer um minigame com esse jogo E eu queria entrar nesse jogo pra ver mais ou menos Se já tem alguma coisa aí Que eu adoro explorar Então eu vou ver aqui com vocês Se já tem alguma coisa no próprio jogo Então bora lá conferir Então pessoal, entra aqui no Roblox Olha, eu coloquei aqui Some City E é esse jogo aqui E que realmente, né Se você olhar ele Ele já tem uma estética mais de cabelo Tá vendo os personagens e tudo mais E bom Na verdade ele é um evento da Seda Tá vendo? Uma marca de shampoo bem famosa E aqui tem algumas coisas Ou alguns bandages deles Mas ainda não tem nenhum bandage Pra item grátis Mas ele lembra muito a pegada desses jogos Como Goochie Town Wonderland Então são jogos nesse estilo Que também dão itens grátis E esse aqui é o jogo Chama Some Slick City Tá? E aí esse é o possível mapa Que possa estar vendo esse cabelo Porque eles colocam House of Hairs Ou seja, tem chance de estar cabelo grátis E isso é maravilhoso, né gente? Eu adoraria que fosse nesse game Então, seus lindos Esse foi o vídeo Comenta aí O que vocês acham Meu Deus, eu buguei Comenta aí, gente Se vocês acham Que esses itens grátis Vão realmente estar No catálogo do jogo grátis E me coloque aí nos comentários Qual o seu favorito E qual vocês estão mais ansiosos Pra ser o item grátis Posso confessar Que eu amei o cabelo Eu tô muito ansiosa pro cabelo Mas eu acho que eu tô mais ansiosa ainda Para ganhar o fone de ouvido Que é muito fofo Então esse foi o vídeo Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau